Deniziane, Matheus e Fernanda disputaram o nono paredão do BBB24, mas a competição ficou mesmo entre as sisters, já que o gaúcho recebeu apenas 0,82% da média de votos para sair. No final, a mineira levou a pior e deixou a casa mais vigiada do Brasil com 52,02%, enquanto Fernanda teve 47,16%. Pisani, terceiro eliminado do BBB24, chegou a compartilhar nas redes sociais que estava votando para eliminar Deniziane, com o intuito de fazer Fernanda permanecer na casa. Ao ver o resultado, o ex-BBB ficou de boca aberta. Marcos Vinícius, que chegou a ser aliado de Deniziane e foi alvo de Fernanda, esperava ver a confeiteira eliminada. E aí Obrigado.